E é assim que eu sinto Jesus Se de repente eu chorar Não vá pensar que a tristeza Toma conta de mim Oh não É que eu sinto a presença De alguém em meu viver E eu não consigo me controlar E é assim que eu sinto Jesus O seu amor invade o meu ser Amor assim Ninguém tem pra dar É só nele que eu me confiar Sem outras línguas eu falar Não vá pensar que a loucura Tô por conta de mim Oh não É que eu sinto a presença De alguém em meu viver E eu não consigo Me controlar Me controlar E é assim que eu sinto Jesus O seu amor O seu amor Me confiar E é assim que eu sinto Jesus O seu amor E é assim que eu sinto Jesus O seu amor O Seu amor invade o meu ser Amor assim ninguém tem pra dar É só nele crer E confiar E é assim eu sinto Jesus Se você vive em solidão Não encontrou a solução Para os seus problemas resolver Se estás sempre abatido Não tem ninguém pra consolar Eu sei de alguém muito importante Que poderá te ajudar É Jesus o meu Senhor Dono do amor Dono do amor Tendo tanto amor pra dar A você e a mim Se o teu mundo é diferente Talvez escuro e tão vulgar É sempre triste o seu viver Só tem motivo pra chorar Se estás sempre abatido Não tem ninguém pra consolar Eu sei de alguém muito importante Que poderá te ajudar É Jesus o meu Senhor Dono do amor Dono do amor Que esta dor e você Não existe outra Não existe outro alguém Não existe outro alguém Que seja assim Não tem ninguém pra orgasm Queyan todo amor pra dar A você e a mim Te louvo, ó Senhor De todo o meu coração Te adoro em espírito Eterna gratidão Te louvo, ó Senhor De todo o meu coração Te adoro em espírito Eterna gratidão Pois tu és Um Deus de amor e paz E de ti Não esquecerei jamais Pois tu és Um Deus de amor e paz E de ti Não esquecerei jamais Pois tu és Um Deus de amor e paz E de ti Não esquecerei jamais Pois tu és Um Deus de amor e paz E de ti Não esquecerei jamais Não esquecerei jamais Não esquecerei jamais Não esquecerei jamais Me guia com as suas mãos Cuida de mim Me envolva com o seu calor Me tome seus braços E faz-me sentir Faz-me sentir seu eterno amor Cristo Jesus Cristo Jesus É seu meu coração No seu caminho No seu caminho No seu caminho Me guia com as suas mãos Cuida de mim Me envolva com o seu calor E toma em seus braços E toma em seus braços E toma em seus braços Faz-me sentir seu eterno amor Fique assim Fique assim Juntinho de mim Juntinho de mim Eu quero estar sem dor Sentindo o seu amor Cuida de mim Não me deixa só E o seu amor Jesus Em mim será maior Diz que Jesus É seu meu coração No seu caminho Me guia com as suas mãos Me guia com as suas mãos Cuida de mim Me envolva com o seu calor E toma em seus braços Faz-me sentir seu eterno amor Fique assim Juntinho de mim Eu quero estar sem dor Sentindo o seu amor Cuida de mim Não me deixa só E o seu amor Jesus Em mim será maior E o seu amor Jesus Em mim será maior Em mim será maior Em mim será maior Ele vai ter o seu amor Em mim será maior E o seu amor Ele vai ter o seu amor É forte como o sol, sublime e feito a lua, o meu Jesus. Ele quer mudar sua vida, fazer parte do teu ser, pra não ver você sofrer assim. Por isso, abra de uma vez seu coração, Jesus tem pra você uma nova dimensão. Abra de uma vez seu coração, Jesus tem pra você uma nova dimensão. Mais lindo que o amanhecer, sublime como a vida, o meu Jesus. Ele quer tocar em você, te guiar por um caminho, um caminho de amor. Jesus, abra de uma vez seu coração, Jesus tem pra você uma nova dimensão. Haga de uma vez seu coração, Jesus tem pra você uma nova dimensão. Haga de uma vez seu coração. Jesus tem pra você uma nova dimensão. Haga de uma vez seu coração, Jesus tem pra você uma nova dimensão. Haga de uma vez seu coração, Jesus tem pra você uma nova dimensão. Haga de uma vez seu coração, Jesus tem pra você uma nova dimensão. Haga de uma vez seu coração, Jesus tem pra você uma nova dimensão. Haga de uma vez seu coração, Jesus tem pra você uma nova dimensão. Haga de uma vez seu coração, Jesus tem pra você uma nova dimensão. Haga de uma vez seu coração, Jesus tem pra você uma nova dimensão. Haga de uma vez seu coração, Jesus tem pra você uma nova dimensão. Haga de uma vez seu coração, Jesus tem pra você uma nova dimensão. Haga de uma vez seu coração, Jesus tem pra você uma nova dimensão. Haga de uma vez seu coração, Jesus tem pra você uma nova dimensão. Quem Ele é É só chamar pelo Seu nome Jesus Se você quiser saber Quem Ele é É só chamar pelo Seu nome Jesus Se você quiser saber Quem Ele é É só chamar pelo Seu nome Jesus Se você quiser saber No momento em que aceitei ao meu Jesus Minha vida Logo se modificou Encontrei a paz Encontrei o amor E hoje já não tenho mais rancor Aprendi a amar o próximo também Perdoar aquele que me ofendeu Deus ama você Eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar A cantar Estarás Com Cristo Com Cristo meu Senhor Sempre anda Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre viverei Viverás E você Que anda nesse mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viverei Viverás Viverás Nananananana Nananananana Deus ama você Eu o amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre viverei, viverai E você que anda nesse mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viveré, viverai E você que anda nesse mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viveré, viverai Você não sabe Que existe amor sincero E ele é tudo que eu quero E pode te fazer feliz Você não sabe que existe amor sincero Que ele é tudo que eu quero E pode te fazer feliz Eu andava tão sozinha Sem saber o que fazer Mas eu encontrei alguém que mudou o meu viver Tenho paz ao mundo inteiro Vou dizer tudo o que sei O amor não existia em mim Mas agora doei Você não sabe que existe amor sincero Que ele é tudo que eu quero E pode te fazer feliz Você não sabe que existe amor sincero Que ele é tudo que eu quero E pode te fazer feliz Se eu pudesse eu iria no seu coração entrar E dizer a todo instante que o amor não vai acabar Tenho paz ao mundo inteiro Vou dizer tudo o que sei O amor não vai existir Mas agora doei Você não sabe que existe amor sincero E ele é tudo que eu quero E pode te fazer feliz Você não sabe que existe amor sincero E ele é tudo que eu quero E pode te fazer feliz Você não sabe que existe amor sincero Você não sabe que existe amor sincero E ele é tudo que eu quero E pode te fazer feliz E pode te fazer feliz Você não sabe que existe amor sincero E ele é tudo que eu quero E pode te fazer feliz O amor é loubar ou meu Jesus E está sentindo o seu amor Ele é tudo aquilo que sonhei Tudo que perdi eu encontrei Agora é tão feliz meu coração Cristo é quem deu paz ao meu viver Hoje sinto a Ele sem temor Sinto a presença deste amor Eu te amo Senhor Pois primeiro, meu amor Tenho aqui agradecer a Ti Eu te amo Senhor Pois primeiro, meu amor Venho aqui agradecer Eu te amo Senhor Pois primeiro, meu amor Venho aqui agradecer A Ti Eu te amo Senhor Pois primeiro, meu amor Venho aqui agradecer Eu te amo Senhor Eu te amo Senhor Eu te amo Senhor Sem você Meu mundo é cheio Meu mundo é cheio de ilusões Não consigo Viver sem Tua paz Viver sem Tua paz Sem Teu abrigo Porque Te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Tantas vezes 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 eu te amo Te amo e sei que é o verdadeiro amor És tudo que eu quero e sempre quis O que é o verdadeiro amor